Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Há 22 anos, os Correios realizam a campanha Papai Noel dos Correios. E essa campanha é realizada em todo o Brasil. E um dos objetivos, além de responder as crianças que escrevem ao Papai Noel, é encaminhar presentes a essas crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Um outro fato super importante é que a campanha estimula a redação de cartas manuscritas pelas crianças e incentiva a solidariedade e atende a um dos objetivos do desenvolvimento do milênio, educação básica e de qualidade para todos. O nosso convidado é o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira. Obrigada por ter vindo, Dr. Wagner. É um prazer que você recebeu. Eu que agradeço a você, Andréa. Dr. Wagner, me conte um pouquinho desta campanha. São 22 anos e é uma campanha querida. Muitos brasileiros participam desde o início. Vamos contar para as pessoas como ela funciona? Isso. Os trabalhadores dos Correios, há 22 anos atrás, perceberam que crianças mandavam cartinhas para o Papai Noel. E aí começaram a voluntariamente se organizarem nas regiões, nos estados, e lerem as cartas e passar a doar presentes para aquelas em regiões mais carentes. Há 14 anos atrás, em 1997, a empresa transformou essa campanha em uma campanha corporativa, numa campanha nacional e hoje é um sucesso, como você disse. O ano passado, para que a gente possa ter uma ideia, quantas cartinhas os Correios receberam? Mais de 1 milhão e 200 mil cartinhas recebidas de crianças e quase 700 mil presentes entregues. Então, espera aí, vamos devagar, presidente. Olha, para a gente receber esse volume de cartas, eu preciso de pessoas para lerem, além de, obviamente, aqueles que podem e que com todo carinho vão dar esses presentes. Mas como é que são selecionados, separados essas cartas? Bem, as pessoas trabalham voluntariamente. Alguns dos nossos trabalhadores, muitos dos nossos trabalhadores fazem isso, mas a gente aceita que ajudantes se cadastrem. Então, se você tiver vontade de se cadastrar e ajudar a ler, separar a carta por região, que tipo de presente que a criança está pedindo, nós aceitamos com a maior alegria o seu voluntariado. Então, você se cadastra, nós temos diversas formas de cadastramento, via internet, via telefone, e vai lá e dá um tempo da sua vida para ler um pouquinho dessas cartas e ajudar-nos a triar as cartas e separarmos e sabemos quais presentes e para quem nós vamos entregar. E, por exemplo, e se eu não tenho esse tempo, mas eu gostaria muito de adotar essa criança, de dar esse presentinho para duas, três, a quantidade que caiba dentro do meu bolso. Como é que eu faço para fazer isso? Aí é o que nós chamamos de padrinhos. Os padrinhos fazem também a adesão no nosso site, pelo telefone, que nós vamos passar depois, né? E essas pessoas podem doar presentes, um presente, dois presentes. E também quem puder ser ajudante do Papai Noel, ler as cartas, ajudar a separar por tipo, por região. E também doar um presente, também a gente vai receber com muita alegria. Mas, por exemplo, a pessoa que ela quer ser o padrinho, ela tem que ir ao Correio e pegar uma carta ou não? Ela pode ligar e... Ela se cadastra junto às nossas localidades, que ele pode encontrar no site, no nosso site na internet, no www.correios.com.br. e lá se cadastra ou por telefone ou por internet. E aí ela pode doar esse presente e entregar no local em que a gente, aqui em Brasília, tem um local específico para ser entregue, mas nas regiões grandes, como São Paulo, por exemplo, tem diversos locais que a pessoa pode levar o seu presente naquele local de atendimento. Só para confirmar, é www.correios.com.br .com.br, aí para essa campanha específica, barra Papai Noel Correios 2011. Então já entra direto, entra no site, entra barra Papai Noel Correios 2011. Mas deve ser bacana, né? Você ver o desejo das crianças, aquela vontade que elas têm, que os sonhos se realizem, que o Papai Noel venha à sua casa. Existe algum caso que o senhor se lembre de alguma carta que lhe tocou, presidente? Não, é o primeiro ano eu trabalhando nos Correios, estou desde janeiro, eu ainda não tive oportunidade de ler as cartas esse ano. A campanha se iniciou dia 11 de novembro, vai até dia 19 de dezembro, mas as pessoas precisam ver nos seus estados até quando elas podem se cadastrar, tem que ser logo o cadastramento para ser ajudante, porque as cartas já começaram a chegar, e para se cadastrar, para doar um presente, para ser padrinho. Deixa eu só passar para você o telefone, olha. Se você mora em capital, em uma região de grande, de um número grande de pessoas, é 30-03-0100. Esse é o telefone para as regiões metropolitanas. 30-03-0100. E se você mora no resto do país inteiro e pode participar, é 0800-7257-282. 0800-725-7282. E o interessante é você não perder o prazo. Se você quer fazer esse trabalho voluntário, pode participar, dá uma ligadinha, entra no site, entra em contato, ajuda na triagem dessas cartas. É um trabalho super gratificante, é um trabalho de espírito de Natal mesmo. Isso é muito gostoso e muito interessante. E não se esqueça, entre no site também para descobrir se você mora em uma cidade pequena, se você não tem ideia de como fazer esse presente chegar. Você pode se informar e ter todas as informações, não é, doutor? Exatamente. A pessoa entrando no site vai ter todas as informações. No seu estado, na sua região, na sua cidade, como que ela faz para ser ajudante do Papai Noel ou para ser padrinho de um presente, de uma carta. Tudo isso de maneira sigilosa. A criança, óbvio, que não fica conhecendo o seu padrinho, nem o padrinho sabe para quem está dando um presente. É um presente de Papai Noel. E uma coisa muito importante, os Correios não mandam e-mail para ninguém, os Correios não ligam para ninguém, nem mandam carta para ninguém pedindo essas doações. É uma campanha voluntária, nós fazemos toda a intermediação, a centralização, a organização. Mas nós não mandamos um e-mail para você, Adriana. Ó, Adriana, participe da campanha do Papai Noel. Não mandamos. E nem telefonamos para você. Então, se houver isso, não é nos Correios. Desligue o telefone, como eu disse outro dia. Deseje Feliz Natal, mas desliga o telefone, não tem nada a ver com a nossa campanha. E entre no site e participe da campanha verdadeira, não é isso? Exatamente. Então, gente, é uma grande oportunidade. O Natal está aí. É um momento super gostoso da gente comemorar em família. Tem tanta gente que não tem essa oportunidade, né? Tanta criança que não pode aí abrir o seu presentinho no Natal. E com a sua ajuda. E se você não puder ajudar, não puder ser padrinho de alguém, pelo menos você pode ir lá e fazer um trabalho voluntário. E essa ajuda é super bem vista e super bem quista. Muito obrigada. Foi um prazer falar com o senhor. Eu que agradeço a você, Adriana. Um bom Natal aos seus telespectadores, a você, se eu não tiver a oportunidade de ver novamente. Espero realmente que isso aconteça, o que você falou, uma campanha de solidariedade entre os brasileiros, brasileiras, para que a gente possa ajudar um pouquinho as crianças mais carentes. E os Correios esperam fazer um pedacinho do seu papel de integração nacional também com solidariedade. Obrigada. É isso aí, gente. Vamos ajudar porque é bom demais, né? E esse espírito de Natal tem que estar sempre com todo brasileiro. E o nosso convidado foi o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira. E você pode ver essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti